que desenho um evangelho barato dizendo que você entregando a sua vida a Cristo você se tornará rico e próspero eu acredito sim numa prosperidade eu acredito sim numa riqueza quando as mãos de Deus estão estendidas sobre alguém para abençoar não há ninguém que impeça ele de ser abençoado e eu estou vendo jovens aqui que daqui para o futuro, pastor Elisvaldo serão grandes empresários vão gerenciar grandes empresas vão ser belissãos aonde eles estiverem porque a mão de Deus está sobre você como esteve sobre a vida de Daniel a mão de Deus está sobre você como esteve na mão de Ezequiel aleluia glória a Deus aprender com Jesus não é esperar que você seja vivo porque a verdade é uma só a verdade é uma só e eu vou te perguntar você quer seguir a Cristo? você quer seguir a Cristo? reflita mesmo a decisão é tua a decisão é tua mas pastor eu pensei que estando na igreja era seguir a Cristo eu pensei que ter um cartão de medo e uma igreja era seguir a Cristo tem muita gente enganada por aí tem muita gente se enganando por aí eu gosto muito das primeiras expressões do livro do profeta Jeremias do profeta Ezequiel por exemplo em que os textos começam dizendo no ano trigésimo de tal mês no quinto dia décimo dia décimo oitavo dia sei lá uma data estava sendo marcada na vida daqueles homens e eu vou dizer pra você essa data pode ser marcada pra você essa data pode ser marcada pra tua vida você vai escrever nos anais da sua história no sexto dia do mês oito do ano de dois mil e dezesseis no sexto dia do mês oito do ano dois mil e dezesseis estava eu lá em par de cocaia fui lá porque alguém me convidou era uma festa mas lá Deus me visitou o Espírito Santo não brinda com ninguém o Espírito Santo quer impactar a tua vida o Espírito de Deus quer impactar a tua vida renunciar ao mundo renunciar à carne e ao diabo sim Paulo escrevendo a típica ele diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e nos ensinando nos ensinando que renunciando que desistindo que abandonando o pecado aleluia com glória a Deus glória a Deus talvez seja esta uma mensagem que muitos não gostariam de ouvir o propósito certamente era lhe mostrar que o discipulado que o aprendizado com Jesus é uma questão contínua é uma questão ininterrupta é uma questão que ninguém pode dizer olha eu aceitei Jesus Jesus me salvou estou na igreja pronto acabou não mas é uma contínua aprendizagem a cada dia que passa mais você deve estar perto dele a cada dia que passa mais você vai aprender com ele a cada dia que passa mais você terá experiência com ele a cada dia que passa você não pode permitir se afastar dele de forma alguma aqueles que querem seguir a Cristo devem tomar a sua cruz dia após dia pelo contrário se isto não acontecer serão crentes pedíocres serão crentes fracos na fé serão vidas espirituais apáticas doentes que não tem condições de ficar firme quando o vento assopra forte quando a tempestade vier aquele que está seguro em Cristo ele vai se dobrar mas ele não vai se quebrar ele está firmado em Cristo Jesus é por isso que Jesus nos ensina que somente uma autêntica renúncia uma renúncia verdadeira renúncia quer dizer abandono voluntário renunciar é desistir de renunciar é desistir de é por isso que eu perguntei se porventura tem alguém disposto a desistir de algo em prol de Cristo se alguém está disposto a desistir de algo que impede a sua comunhão com Deus a sua melhor comunicação